Olá, sou a Brandy e tenho um blog onde falo sobre livros e hoje convido pelo Plano Nacional de Leitura a falar-vos um pouco deste meu gosto pela leitura. Para quem me conhece sabe que a leitura tem um papel fundamental na minha vida, mas não sempre foi assim. Houve um tempo em que achava que a leitura era algo do recinto e obrigatório, até que por motivação da minha família, em especial da minha mãe, então acabei por ver na leitura algo divertido, algo prazeroso e uma oportunidade para viver aventuras que de outra forma não conseguiria viver. Acreditem em mim quando vos digo que a leitura pode ser algo divertido. E sei que não sempre é fácil ter motivação para ler, ou ter alguém que nos motive a ler, ou mesmo nem saber exatamente aquilo que gostamos de ler. Mas é uma questão de irem experimentando, irem ver aquilo que gostam e o que não gostam. E quem sabe, nessa aventura a tentar descobrir o que livro é que gostam, não encontrei o vosso livro favorito. Deixo-vos agora algumas sugestões de livros que eu li e que gostei muito. Inteligência Nórdica, de Morgan. Isto acaba aqui da Colin Ruben. A viagem em junho de Almeida Maia, que é uma autora suriana e que integra o plano regional de leitura. E vou-vos mostrar o livro que estou a ler agora, que é o Morse Amor de Sona Ferreira, uma autora portuguesa. No fundo, aquilo que vos quer transmitir é que não importa o género de livro que vocês leiam. Se leem uma página, um parágrafo, uma linha por dia, que seja. Importa assim que vocês desfrutem da leitura, que apreciem aquilo que estão a ler efetivamente. E espero que com este vídeo vos tenha motivado. Nem que seja um pouquinho para este hábito tão saudável e que eu gosto tanto que é a leitura. Tchau. Tchau.